Muito bem, sejam todos muito, muito bem-vindos. Vamos começar hoje mais uma sessão de on-boarding. Meu nome é Anderson Fonseca, estamos aqui junto com a Thayna Rodrigues. Thayna, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Agora sim, você começou dando um oi no mudo, mas está tudo resolvido. E aí, pessoal, seja... Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Thayna. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Muito bacana. Já temos aqui algumas pessoas. Sei que está chegando mais gente, todos estantes estão entrando mais gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já encontrei ali alguns rostos conhecidos, entre aspas, vendo aqui alguns dos nossos clientes. Manda um abraço aí para o Sanderson, para o Ronaldo, para o Maicon, para o João. Enfim, tem uma turma ali. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estar explorando a D360. Sei que alguns de vocês vão estar vendo algumas fatias mais focadamente, algumas ferramentas especificamente, mas vocês vão ter também a chance de enxergar o todo e ver como essas ferramentas trabalham paralelamente. Já deixo aqui em aberto para qualquer um de vocês que, por acaso, veram um recurso que não tem e gostaria de experimentar. Só dar um toque na Cristiane, depois da apresentação, que ela vai estar provando para vocês as licenças para testarem isso no ambiente de vocês. Mas vamos adiante. Passa o slide aí para a gente. Para quem ainda não está contextualizado, sei que algumas pessoas estão chegando aqui agora. Para quem não conhece a Manage Engine, ela está aí há mais de 18 anos no mercado, com soluções de TI, mais de 180 mil clientes ao redor do mundo, são mais de 10 mil colaboradores, mais de 90 produtos e free tools para gestão de TI, atuando em mais de 190 países. Então, assim, sem dúvida alguma, a empresa que chega com as soluções com melhor custo-benefício de mercado e com uma cobertura inacreditável em gestão de TI. E para quem não conhece, nós, os seus hostes, a Acer Software, estamos há mais de oito anos. Perdemos o áudio do Anderson aqui, mas eu vou estar prosseguindo, tá, pessoal? Nós aqui da Acer Software, nós já estamos há mais de oito anos no mercado, né? Além da parte do licenciamento... ... anos atuando com gestão, atuando no mercado com esse software para gestão de TI, além do licenciamento do software, nós também fazemos a consultoria, implantação, treinamento, enfim, damos cobertura total para a solução e a assistência de serviço é um canal, então essa é a ferramenta que nós aqui para... Ok, perdemos o áudio dela, mas não faz mal. Bom, vamos adiante. Muito além do software, nós estamos dedicados a montar aqui no Brasil toda uma infraestrutura de atendimento, né? Então, nós temos oferecido alguns canais de comunicação, um deles é o nosso podcast, semanalmente, todas as terças-feiras ele está publicado aí, então já botei para vocês um código QR, aproveita, saca o celular aí agora, dá uma escaneada para você estar conhecendo o nosso podcast, já temos mais de, se não me engano, acho que já são 13, nós falamos sobre diversos temas, inclusive temas todos voltados para a TI, temas voltados para a gestão geral, temas de TI a nível administrativo, tem sido bem interessante, nós temos recebido convidados, de importância, é tudo muito bacana para a gente. E além disso, quero também convidar vocês para participar da nossa comunidade de usuários da Meningine, a Time Bra, que é T-I-M-E-B-R-A, de Brasil, né? Então, TI, Meningine Brasil, Time Bra, você escaneia aí e participe dessa comunidade lá no LinkedIn, a gente está publicando, se não me engano, tem publicações três vezes por semana, e além disso, bate o papo, troca de ideias, é um lugar onde você pode estar se comunicando, interagindo com outros usuários da Meningine, é um lugar onde você vai poder estar levando dúvidas, trocando ideias, enfim, nós estamos lá levantando essa comunidade com esse propósito. Bom, sem mais delongas, vou entregar agora nas mãos da Tainan, que vai estar trazendo para vocês toda essa iluminação a respeito do AD360, faço votos que sejam realmente um onboarding, não percam esse trem, né? pegam, se pendurem aí, agarrem e vamos em frente com isso. Vamos lá, obrigada, Anderson. Opa! Então, pessoal, agora começando... Ah, o Anderson não falou, mas também falando de Meningine, hoje, três em cada cinco empresas listadas na Fortune 500 são clientes de Meningine, né? Temos satisfação em dizer isso. E agora, sim, começando a falar, né? Hoje, o nosso onboarding para o AD360 vai ser mais voltado para a parte de Active Directory. Então, a gente vai falar sobre os três principais pontos, que é gestão, auditoria e autoatendimento, totalmente voltado para o AD. Pessoal, se vocês estiverem com algum problema para me ouvir, qualquer coisa, vocês podem deixar nas mensagens, tá? Só para informar. E, bom, seguindo aqui, né? Como eu estava falando, hoje nós vamos trabalhar nas três, que é gestão com a AD Manager, auditoria com a Daudit e autoatendimento com a ADC Observe. São as nossas três soluções, tá? Começando, falando um pouquinho de gestão, né? Deixa eu passar aqui, tá? Hoje, nós temos uma solução chamada AD Manager Plus, que ela vai permitir, eu vou estar mostrando para vocês num próximo momento, né? É uma solução nossa que vai permitir que você consiga fazer uma gestão total do seu AD, né? Até mesmo, né? Permitindo que você tenha um console central no qual você consegue fazer esse gerenciamento sem necessidade de acessar, por exemplo, um servidor, né? O servidor do AD. Além de você ter uma opção, né? de granularizar tudo o que vai ser feito. Então, assim, além de você ter uma segurança, né? De poder... Poder, como eu faço, restringir o acesso ao servidor, você consegue delimitar o que a pessoa pode fazer a âmbito do seu AD. Então, o AD Manager, ele vai permitir que você possa criar, editar e excluir diversos objetos do AD, né? E eu vou mostrar para vocês como, né? De um jeito muito fácil, tá? Eu vou abordar cada um dos pontos que eu estou colocando aqui na tela. Então, a gente vai começar falando sobre a padronização de cadastros. Como que o AD Manager Plus me ajuda a ter um padrão dentro da minha empresa? Não só um padrão, mas eu conseguir ter formulários para o meu AD que permitam que eu tenha os campos que eu preciso, que permita que eu tenha campos pré-definidos, que permita que eu tenha a ordenação de campo do jeito que eu quero. E o AD Manager, ele permite isso. Então, assim, é o que a gente sempre diz. Muita coisa você faz direto do AD, sem problemas. Mas com o AD Manager, como eu falei, você consegue delimitar muita coisa, você consegue padronizar muita coisa. Então, eu vou começar falando da padronização de cadastros, tá, pessoal? Eu vou mudar aqui de tela, já acessando o servidor. Essa tela que vocês devem estar visualizando agora, é o nosso AD Manager Plus, tá? Como vocês podem ver, é uma solução totalmente, ela funciona no servidor web. Então, você consegue acessar do navegador de qualquer computador da sua rede, né? E desde que você tenha um logon, um cadastro feito, você vai conseguir acessar aqui sem nenhum problema, dentro das funções possibilitadas para você, tá? Como o AD Manager funciona, né? Falando em termos mais técnicos, tá? Como eu falei, criação, alteração, exclusão de objetos, você vai conseguir fazer totalmente por aqui, tá? O que ele vai utilizar é uma conta de serviço que vai rodar em background, opa, está até restrito o meu acesso, tá? É uma conta de serviço que vai rodar em background e que vai ser responsável, né, no fim das contas, por estar fazendo essas alterações. Então, o ideal, quando a gente trabalha com o AD Manager Plus, a gente ter uma conta que seja domain admin que vai estar rodando, né, como uma conta de serviço. Isso é extremamente importante para que todas as funcionalidades, né, de cadastro, exclusão e alteração de objetos do AD, ela consiga ser executada com êxito, tá? Então, voltando, falando da padronização de cadastros, um dos diferenciais que a gente tem aqui no AD Manager é a parte da gente conseguir usar formulários. Eu vou começar aqui falando dos formulários de criação. Para cada objeto, usuário, computador, grupos, contatos, os, entre outros, a gente vai ter tanto os formulários de cadastro quanto de alteração. Então, quando você for criar um objeto, ele usa o formulário que você escolher. Se você for modificar, ele também vai usar um formulário que você escolher que está pré-cadastrado, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui dos templates de criação. Eu deixei alguns prontos, né, um de teste, um usuário padrão, usuário de TI, de gestor. isso aqui, né, são as diferentes perfis, né, ou diferentes permissões, né, que eu pré-definir no meu template para quando eu for criar um usuário. Isso vai facilitar totalmente, né, até, por exemplo, de informações, né, por exemplo, daquele determinado setor, eu já ter essa informação pré-definida para eu não ter erro no momento do preenchimento, e eu vou criar um template que vai ser voltado para, vamos dizer, pessoal que for do setor, por exemplo, de TI mesmo. A pessoa está entrando na empresa, eu preciso criar alguém que tenha o cadastro de TI. Então, eu tenho que levar em conta, né, vários fatores, tá? Deixa eu colocar aqui, user, eu vou colocar o nome dele de user TI e vou colocar um boarding, só para a gente achar ele depois. Então, dentro desse template, eu consigo pré-definir qualquer coisa, qualquer campo, né, na verdade, qualquer valor aqui dentro. Então, se eu estou falando de um usuário TI, o que eu quero pré-definir? Nesse primeiro momento, é só mais parte de pré-definição. Então, eu quero pré-definir que o office desse usuário sempre vai ser Brasília. O container que ele vai ficar sempre vai ser users, vou colocar, ajeta users, tá? Sempre vai ser o users. O logon name dele, também uma coisa interessante, é que eu consigo pré-definir padrões de nome. Por exemplo, primeira letra do primeiro nome, ponto, sobrenome, ou primeiro nome, ponto, sobrenome, e assim por diante. Eu já deixei um pronto aqui também, que é um padrão que o pessoal usa bastante, que é primeiro nome, ponto, sobrenome, tá? O nome de logon dele vai ser o mesmo que o logon, o full name vai ser também o mesmo. Deixa eu ver se tem aqui um full name, diferente aqui, ó, full name. Eu quero que seja o primeiro, o do meio e o último. Vou estar padronizando assim. Descrição, já vou deixar aqui, usuário de TI. Web page dele vai ser blogac.me. Quero para definir outras opções de conta. Quando eu for definir uma conta desse usuário recém-criado, como que eu quero que essa senha seja gerada? Randômica. Não quero. Não quero que seja o mesmo que o nome de logon. Nem quero que seja em branco. Eu quero que seja essa senha que eu vou colocar aqui. Não precisa mudar a senha. A senha nunca expira. Quero que ele seja membro só de domain users mesmo. Não quero que ele seja membro de outro. A conta vai expirar daqui um tempo ou não. Isso aqui também para eu fazer, por exemplo, a conta de estagiário. O estágio dura o quê? Seis meses. Ok. Então, vai durar seis meses. Ou nunca, não precisa expirar. Restrição de logon. Horas de logon. Eu posso delimitar, né? Conforme no AD, ele tem essa opção. Aqui ele é um pouco interessante, né? Mais interessante porque é bem visual. Então, ele pinta aqui de verde o que é permitido. E de cinza, o que é bloqueado, né? Para ele acessar. Então, eu consigo estar delimitando aqui. Ó, você não pode acessar nenhum dia, meia-noite. Está bloqueado. Temos outras informações, contato, title dele. Opa, vai ser sempre analista. O departamento dele, como é um específico, vai ser sempre TI. A companhia dele sempre vai ser Webfinger. E o gerente, eu posso já colocar o gerente do meu setor. Posso colocar aqui, vai-nã. Que é, vai ser sempre a gerente de quando o usuário for de TI. Ele também tem integração, tanto com o Exchange local, quanto com o Office 365, para já provisionar a conta no Office 365, juntamente com a criação de conta no AD. Então, isso é bem interessante. A configuração dele também é bem simplificada, ok? Quando a gente fala de integração. É, basta, para a parte do Exchange, né? Já meio que integrado. O Office 365 é só provisionar um usuário administrador, né? Instalar as tools do Azure na máquina. Ele vai conseguir provisionar também essas licenças do Office 365, tá? Feito isso, né? Eu pré-preenchendo tudo que eu quero, eu tenho a segunda parte que consiste na criação desse template. Que é esse arraste e solte que vocês devem estar vendo aqui em amarelo, tá? O primeiro passo que eu fiz foi para definir os campos, né? Deixei aqui aquele analista e tudo. O segundo é o arraste e solte dele. É onde eu posso remover campos, tornar obrigatórios, entre outros. Então, digamos que na minha empresa eu não uso esse initials, né? Que seriam as iniciais do sobrenome. Então, eu já vou excluir. Não uso. Primeiro nome é obrigatório. Então, eu vou editar e colocar como obrigatório. Né? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Employ ID a gente não usa. Vai excluir. E algo interessante é que ele, quando você não quer que ele veja, você normalmente exclui. Mas tem alguns casos que você precisa, por exemplo, quem está criando essa conta, ela precisa ter informação do que está sendo feito. Mas, de toda forma, não pode excluir. Então, você pode editar e até colocar como read only. Ela vai ser apenas leitura, né? E você pode padronizar tudo. Aqui, por exemplo, eu quero que apareça só o insira a senha, né? Eu não quero que apareçam os outros. E quero que seja obrigatório. Né? E até algumas opções eu posso marcar como padrão. Né? Se eu habilito mais de uma, eu posso definir qual que é o padrão. Tá? E aqui também, opa, e aqui também eu vou querer remover algumas coisas, como esse, de smart card, já que a gente não utiliza. O intuito aqui é simplificar ao máximo quem vai estar cadastrando essa conta, tá? Então, para a pessoa não ter aquela gama imensa de informações que, às vezes, vocês não utilizam e deixar só o que é principal na tela, tá? Por exemplo, digamos que vocês não usem Exchange. Você pode clicar e remover a aba inteira. Vocês não usam caixa de e-mail remota. Pode também fazer exclusão dessa aba, né? Vocês não usam OS, O, CS, né? Que é o Skype for Business agora. Então, você pode estar removendo tudo que você não usa. Para deixar o mais simplificado possível para quem for preencher, tá? E uma vez que isso está pronto, né? Todo esse template, a gente pode estar salvando, tá? Então, deixa eu só dar a mensagem de salvo aqui para mim. Perfeito. Então, a partir do momento que ele está pronto aqui, eu já consigo estar utilizando ele para fazer um cadastro, para estar utilizando, tá? E também, além do template de criação, temos o template de modificação que é bem parecido, tá? A diferença que vocês vão ver aqui é que ele sempre vem aqui como vazio, porque normalmente esses campos já vão estar pré-preenchidos, tá? Isso aqui, ele vai ser bem interessante para você, por exemplo, um usuário foi criado num setor errado. E você quer mover ele, né? E atualizar os atributos dele conforme o setor dele. Então, você pode editar ele usando um template diferente. Por exemplo, eu criei um usuário em TI e, de repente, não, ele não era de TI, era de RH. Eu tenho um template para RH. Eu posso editar ele com esses atributos, tá? Pessoal, eu estou vendo bastante pergunta aqui, tá? Eu vou estar respondendo ao final, tá? Não se preocupem. Ok? Não se preocupem que eu vou responder vocês. Tá bom? Ok? E agora, pessoal, que eu tenho esses templates criados, tá? Lembrando que eu vou ter template, como eu falei, para tudo. Computador, grupos, contatos, né? Eu vou ter template. Então, para qualquer objeto que eu vou gerenciar aqui dentro, eu vou ter esses templates, tá? Agora que o meu template está pronto, eu vou querer criar um usuário usando ele. Então, quando a gente fala também de criação de usuário, eu posso estar criando esse usuário utilizando o template ou eu posso criar usuários em lote, até mesmo via CSV. Se eu tiver um CSV com todas as informações, com todos os detalhes de usuário, eu consigo criar rapidamente aqui, né? Através do meu AD Manager Plus, tá? No momento, eu vou criar um único usuário. Entrou na minha empresa recentemente. Quando eu clico em criar usuário, vocês vão ver que ele já aparece aqui para mim. Templates. Eu tenho vários templates. O que eu quero usar no momento é esse. Então, está aqui. Ele já está pré-preenchido, que é um usuário de TI, que ele é de Brasília, que a web page dele é blog AC. O container eu não edito, porque eu coloquei ele como silent, né? Red only. E apenas as informações que eu criar aqui, que vão ser criadas, que vão ser preenchidas, tá? Então, eu vou criar aqui. Eu vou criar um usuário chamado Cristiano. Cristiano. Opa! E o last name dele vai ser Martins. Cristiano. Martins. Vocês podem ver que a partir do momento que eu fiz isso, o meu nome de logon já foi auto-preenchido. Cristiano. Martins. Tá? E todas as outras informações, ó. Logon name Cristiano Martins. Full name. Ele coloca em maiúscula. Você pode ver que aqui ele já removeu qualquer espaço, já colocou o ponto, tá? O que que isso me ajuda? Principalmente a evitar informação inserida de forma errada, né? Imagina a minha empresa, todo mundo usa primeiro nome, ponto, último nome. De repente, alguém coloca primeiro nome e só. Ou primeiro nome e segundo nome junto, né? E é até legal que durante a parametrização do template, tem como você colocar um secundário. Pro caso de ter uma Tainan Santos e uma Thaís Santos, né? Principalmente nas empresas que usam primeira letra do primeiro nome e ponto e sobrenome. Fica T Santos e T Santos, né? Então tem como você criar um formato de nome secundário, por exemplo, caso já exista alguém usando esse nome de logon, usa o outro que é sobrenome, ponto, nome. Claro, tem várias opções para você parametrizar aqui, até mesmo para evitar erro humano, tá? Então eu já preenchi aqui a primeira parte. Os detalhes de conta já está pré-preenchido minha senha, já está marcado que nunca expira, já está marcado os membros, já está tudo feito. Meus contatos também está tudo marcado, manager. Não tenho nenhum atributo... Ah, tem aqui um que eu tinha colocado, mas não tem nenhum atributo que eu precise preencher, né? Aqui no caso eu mapeei os atributos também do AD, aqueles atributos estendidos do AD, a gente consegue mapear eles facilmente para estar utilizando para fazer algum cadastro, tá? Então, pessoal, está cadastrado aqui, eu vou criar esse usuário. Ele vai se comunicar com o meu AD, né? E vai com aquele usuário de serviço que eu comentei com vocês, ele vai estar realizando o cadastro desse usuário Cristiano Rodrigues, tá? Prontinho. Normalmente, pessoal, demora menos, mas como isso aqui é um ambiente menor, um ambiente com menos recursos, né? Ele demora um pouquinho mais, mas não muito. Então, aqui ele já criou para mim, o usuário Cristiano, senha, e-mail, e todas as outras informações. Então, a partir de agora, esse usuário pode logar tranquilamente, se eu for gerar um relatório, ele já vai ser listado para mim, tá? Então, a parte de gestão, bem simples, né? Eu falei bem sobre a parte de template, mas algo que eu também defini aqui para a gente falar, seria dos formatos de nome que a gente usa no template, né? Isso ele vai ficar aqui dentro de admin, na parte de... Aqui, já estou nele. Name and Format. Eu já deixei um pré-criado, né? Para a gente estar utilizando, tá? Eu vou editar ele só para mostrar um pouquinho para vocês o quanto é simples criar um formato de nome, né? Posso usar qualquer atributo aqui, e se for um atributo personalizado, eu posso colocar ele também só usando isso aqui. Por exemplo, se eu tiver um atributo estendido chamado CPF, eu posso colocar aqui, né? Se eu, por exemplo, algo que eu já vi muito nas empresas, é cada um ter dois usuários. No caso, cada um que é de TI, que tem função administrativa. Ter um usuário comum e um usuário ADM, né? E normalmente começa com um ADM, opa, ADM é alguma coisa. Você pode deixar pré-definido, ó. O formato vai ser ADM traço O primeiro nome em minúsculas, ponto O último nome em, opa, upper, lower Em minúsculas Ou eu poderia falar, não, em vez do primeiro nome em minúscula eu quero só a primeira letra Então, first name Primeiros, um character Em minúscula E adiciona Ficou no lugar errado, deixa eu mover ele Mas está aqui Ficaria ADM Traço T ponto Rodrigues, por exemplo Então, vocês podem ver que é muito tranquilo, né? Para você estar utilizando nos templates, né? Ok? E agora que a gente já tem esse cadastro aqui dos nossos Opa! A gente já tem esse cadastro do usuário pronto, né? Vou falar aqui um pouquinho das outras gestões que a gente tem, né? Que eu comentei da parte de templates Mas você pode executar algumas outras ações Como, por exemplo, reset de senhas Em lote, né? Falando aqui, tudo em lote Reset de senhas Alterar algum atributo Alterar horário de logon E alterar qualquer atributo Imagina que o nome da sua empresa antes Leve em conta o AC Software, né? Digamos que antes era AC maiúsculo Software tudo minúsculo Mas agora mudou a empresa Eu quero que o cadastro de todo mundo Para ficar igualzinho Seja ACS maiúsculo, né? E o restante minúsculo Principalmente para mim gerar um relatório Imagina que alguém criou com espaço Outro sem espaço Outro minúsculo Outro maiúsculo E agora você quer deixar tudo isso padronizado Você consegue facilmente fazer isso Através da parte de modificação em lote, tá? Basta você selecionar um atributo Por exemplo, eu posso pegar um da organização mesmo O que eu quero mudar? O nome da minha companhia Eu quero colocar ela como AC Software E eu quero colocar também Deixa eu ver Mudar o país e colocar Opa, Brasil Brasil Eu posso inserir algum nome para buscar especificamente Eu posso dar um search direto no meu AD Para ele já listar aqui para mim Todo mundo que tem disponível de tudo Ele vai fazer uma consulta no meu AD Já me lista Eu vejo já o atributo atual E eu vejo se eu preciso mudar em algum Ah, está tudo certinho Não vou mudar então Ele já parou Ou, por exemplo, tem uns aqui que está Webfinger Que era um nome antigo E eu quero mudar Ou alguns que não tem nada O que eu faço? Basta eu marcar as opções Que eu quero E dá um aplicar Ele vai já automaticamente Fazer essa modificação que já está pronta Então tem várias e várias Opa Várias e várias ações gerenciais Que você consegue fazer Com dois, três cliques De forma bem rápida Tá Bom, continuando a falar um pouquinho aqui Deixa eu só trocar de tela A gente tem também A parte de Opa Falei aqui da padronização de cadastros E da gestão A gente tem também a parte de delegação Tá Então eu falei da padronização Da gestão E delegação Eu comentei com vocês inicialmente Que o AD Manager Ele era principalmente interessante Para a gente poder Não ser necessário Que os meus usuários Acessem o meu servidor do AD E também para eu ter funções Granulares Para saber o que é que alguém pode fazer Aqui dentro Agora vocês viram Eu criando o template Criando o usuário Agora imagina que você tem Um conjunto de técnicos Que por exemplo Não podem estar Criando Computadores Ou que não podem estar Excluindo usuários Como que você Audita isso hoje Na sua empresa Como que você E juntamente Esse cadastro de técnicos Fazer um cadastro De funções Tá Já tem aqui alguns criados A gente vai criar um junto Tá Eu vou criar uma função Aqui dentro Que eu quero permitir Que o usuário Vou colocar um boarding Também Que o usuário Só possa criar Usuários E modificar Algumas coisinhas Tá Eu não quero que ele gerencie Nenhum outro tipo de objeto Especificamente usuários Então aqui eu já posso ver Que tem a parte de gestão Gestão de usuários O que eu quero que ele faça Quero que ele possa Criar o usuário Dentro dessa criação Eu quero que ele possa Mexer apenas Nos atributos Que eu delimitar Então eu posso desmarcar O que eu não quero Que ele mexa Tem muito atributo aqui Posso também Definir que ele vai Modificar o usuário Né Ele não vai criar Template Tá Ele vai poder Resetar a senha Mas dentro do reset Ele só vai poder Usar a opção Conta no que expira E ele que vai ter Que inserir a senha Ele vai poder mexer Nos atributos de grupo E também vai poder Mexer nos atributos De conta Especificamente Para habilitar E desabilitar contas Então eu criei Uma função Bem específica Na parte de gestão Não quero atribuir Outras funções a ele Tá Para a parte de relatórios Eu quero que ele possa Ver qualquer relatório Do AD De logon De usuários De grupos Para a parte de usuários Tá Associações com usuários E também de senhas Não quero que ele possa Ver outros Administração Eu não quero que ele Veja nada Office 365 Também não E backup Também não Ele vai estar restrito Apenas a gestão De usuários Então Salvei aqui A função dele Tá Com essa função Salva Eu posso partir Para a criação Do técnico O cadastro Também é bem Simplificado É só a gente Clicar aqui Adicionar novo Posso marcar Um usuário Ou grupo Do AD E selecionar A função Que essa pessoa Vai ter Dentro Quando ela acessar O meu AD Manager Tá Eu já tenho Um usuário Criado aqui Eu vou apenas Editar ele Tá em NAN Só clicar Na caixinha Já tá aqui Que eu acesso Da minha Webfinger A ou Eu também Posso delimitar Vou deixar Todas A minha função De técnico Vai ser Vou tirar Super admin Vou tirar Esse E vou deixar Só o usuário TI onboarding Dentro disso Eu posso também Atribuir templates Que ele pode usar Então eu vou falar Que ele não vai poder usar Nem estagiário Nem gestor Ele vai usar Só aquele template Que eu criei E pra alterar Ele só vai poder alterar Usando o D estágio Tá Ele não vai ter acesso A mais nada E Defina alguma outra opção Fazer Ele puxar A função Do AD Se ele vai poder Gerenciar Gerenciar File server Mas toda forma Eu tirei da função dele Mas eu poderia Caso ele tivesse Essa função Eu poderia delimitar O servidor de arquivo Que ele pode Gerencionar E também Quais os grupos Ele consegue ver Eu vou deixar aqui Só esses dois Aqui mesmo Tá E vou salvar Com isso salvo Deixa eu só copiar Isso aqui Eu já vou poder Logar com o meu usuário Então abrir outra janela Aqui Para me logar Já que o meu usuário Tainan Rodrigues Tô conectando Então Conforme eu defini Você pode ver Que essa página É muito mais limpa De informação Então Justamente O que eu defini É o que ele vai poder fazer Para a parte de gestão Só criar um único usuário Ou modificar Resetar a senha Mudar atributo de grupo E habilitar Ou desabilitar usuários Justamente o que eu defini Para a parte de relatório Ele vai ver todos os relatórios De usuários E senhas E compliance Na verdade Pega alguns De logon Por isso ele exibe E o workflow Ele vai conseguir visualizar Porque ele também está cadastrado Como um requester Depois a gente vai chegar Nessa parte Tá Mas ele está como requisitante Não como técnico Ok Mas Certinho aqui A visão que eu precisava Tá E eu consigo fazer o que quiser Criar um usuário Abriu aqui Apenas User TI Onboarding E eu não tenho outros Do jeito que eu coloquei E eu consigo fazer a gestão Que eu preciso Tá E outra opção Que a gente vai ter aqui dentro Ainda falando de delegação É as auditorias Como eu falei Tudo que for feito Em background Vai ser feito Com o usuário de serviço Então A nível do meu AD Manager Plus Eu consigo ver Quem De dentro da minha solução Que fez Por exemplo O meu técnico AD Manager Plus Que é o técnico admin Que eu estou logada Ele alterou algum atributo De endereço De organização Do teste J Cristiano Algumas coisas que eu criei E alterei Ele me mostra tudo Por exemplo Esse cristiano Que eu criei agora há pouco Ele já me detalha O que eu fiz Eu criei ele Todas as informações As horas de logon E tudo Para eu saber exatamente Dentro de alguma ação Que eu tomei aqui dentro Quem foi o responsável Por ela E ele vai estar guardando Essa auditoria para mim Tá bom Voltando aqui Para a nossa apresentação Né Além da parte Da delegação Da configuração dela Nós temos o workflow Tá Tá O que que seria Esse workflow Dentro do âmbito Do meu AD Manager Plus Tá Ele me permite Ter um fluxo De fato No qual Eu posso definir Usuários Como requisitantes E esses usuários Eles vão estar Habilitados A abrir Requisições De alterações No AD Para mim Tá Por exemplo Criação de usuário Alteração de senha Ao invés dele ser criado Diretamente Como eu mostrei No gerenciamento Ele me permite Que um usuário requisite E depois o outro Só aprove Né Ou tome Alguma outra ação Tá O workflow Para configurar ele Ele vai precisar De Vamos dizer Três configurações Básicas Tá O primeiro São as regras De atribuição E o workflow Né O fluxo de negócio As regras De atribuição É o que definem Quem vai estar Atendendo Algum determinado Tipo de pedido Ou se vai ser Uma atribuição Automática Por exemplo A criação de usuário Digamos que na minha empresa Tem uma pessoa específica Para criar usuário Ou uma específica Para excluir E assim por diante Então eu posso Criar um fluxo Né Que eu nomeei De criação de usuário E falar Que quando a ação For criar usuários Ele execute um fluxo Ó Atribui pro Pro técnico A Dmanager Plus Coloque a prioridade Como normal Se o status For aprovado Envia uma notificação Olá A solicitação Foi aprovada Ou se ele for rejeitado Você também pode criar Um template Ó Cancelado Aqui tem vários Né E caso você queira Aqui no caso Rejeição Você pode criar Um novo template Do jeito que você quiser Utilizando as variáveis Tá bem Tá bem tranquilo Então ele pode enviar Pro requester E também pro Manager Manager não É o Técnico Por exemplo Aqui no caso Choose É melhor E aqui você pode pegar O Requestr E o técnico Aqui Tecnícia Maiúsculo E enviar uma mensagem Do seu escolho Aqui pra ele Tá Eu não vou salvar Vou só voltar Ok Então aqui eu defino O tipo de ação Claro tem várias opções Se for um usuário Específico Eu quero que seja Atendido sempre Pelo Bruno Ou se for uma Prioridade Específica Ou se for de um Container específico Consigo delimitar Esses critérios Né Pra mim trabalhar Nessas ações A serem executadas Tá Então Agora que eu coloquei Aqui A outra opção Que nós temos É criar O Workflow Tá Aí ele vai ter Meio que Uma ligação Com as outras Opções Que eu vou mostrar O Workflow Ele define Qual é o fluxo Que vai se seguir Pra me atender Alguma coisa Por exemplo Se for Uma exclusão É algo mais sério Normalmente a gente não exclui Mas por que Que alguém pediu Uma exclusão Eu posso falar Que ele segue O fluxo De requisitar Revisar Aprovar E executar Ou se for algo Mais simples Eu posso falar Não Só executa Alguém vai pedir Alguém Dá uma olhada Se está de acordo E já executa Ou se for Alguma coisa Mais séria Ainda Cinco revisores E mais Cinco aprovadores Tá Então eu posso Definir esse fluxo Que vai estar Diretamente associado A minha regra De atribuição Também Então eu seto O fluxo Fluxo comercial Quando eu configurar A regra de atribuição Eu já Ligo nesse fluxo Vou mostrar aqui O meu fluxo Vai se chamar Onboarding Vai ter cinco reviews Cinco approvers E depois E depois o executor Tá aqui Onboarding E quando eu for Criar a regra De atribuição Vou criar uma nova Chamada Onboarding Também Só para ficar mais Fácil De a gente Detectar ela E eu posso Que ela está associada Com o fluxo De negócio Onboarding Então quando Essa regra Rodar Que tem o critério De ação Ser Criar uma caixa De e-mail Ou por exemplo Desabilitar um usuário Ele vai cair Dentro desse fluxo Eu vou adicionar A regra E é legal Como eu aumentei A quantidade De níveis Do meu fluxo Ele já aumentou Aqui também Na criação Ele pode notificar Na revisão Ele pode atribuir A revisão Ele já pode Atribuir a aprovação E a execução Para os responsáveis A terceira opção É a minha atribuição De funções Aqui dentro Como eu mostrei Para vocês A gente tem Requestor Revisor Aprovador Executor E aqui dentro Eu consigo definir As funções Aqui dentro Então por exemplo Quem vai ser O meu executor Quem que normalmente Dá ok Para que isso Seja feito no AD A Thais O Augusto O Roberto A Thainan E alguns outros Eu posso Estar adicionando Aqui mais Quem são Os meus aprovadores Também coloco aqui Quem são Quem são Os meus Revisores Tá aqui E os meus Requesters Onde eu posso Cadastrar os solicitantes Que abrirão Os chamados Para tomar Alguma ação E essa configuração Do requester Ela é configurada Em duas etapas A função Que é muito Muito parecida Com a função Do técnico Vamos colocar aqui Um onboarding Também Vamos ver Ele pode só Requisitar A criação De usuário Reset De senha E desabilitar Um usuário Essas três opções E quem Que vai poder Fazer esses pedidos A Thainan Já coloquei aqui Então a Thainan Quando ela for Requisitar Alguma coisa Ela vai utilizar A função Onboarding O template Que ela vai usar É o Onboarding E aqui O de estagiário Igualzinho Eu tinha feito Na outra Tela Do técnico E agora Salvei as mudanças Então a partir daqui Eu posso estar Executando A minha Ação de criação Como eu já estou Logada com o meu usuário Aqui Que eu já deixei aberto Consigo mostrar Para vocês Como que isso é feito Então Eu vou ter aquelas Três telinhas Porque eu sou técnica Também E aqui no workflow Também sou requisitante Então eu tenho aqui As solicitações Que estão abertas Porque além de técnico Eu também sou solicitante E eu posso criar uma Quando eu for criar Requisição Criar Vai ter as três opções Que eu defini Eu quero resetar uma senha Desabilitar um usuário Quero desabilitar um usuário Prioridade vai ser Normal Assunto Desabilitar Cristiano Aqui Cristiano Martins Eu quero desabilitar ele E criar minha requisição ID 12201 Posso clicar aqui Para eu ver qual é o status dela E prosseguir com o meu atendimento Já por outro lado O técnico que recebe isso Ele vai ter aqui dentro do workflow A parte de requisições dele Ele já viu que a Tainan Abriu a solicitação Não está atribuída Porque eu não defini isso no fluxo Mas eu poderia atribuir Para o Opa Opa Para Thaís Por exemplo Ou para o próprio administrador E ele vai passar por todo aquele fluxo Então Quero desabilitar o usuário Cristiano Posso clicar aqui Para ver o objeto Cristiano Ele está nessa U Esse usuário Ok Eu vou desabilitar Então ele vai passar por todo aquele fluxo De revisão Revisado Ele precisa mais de quatro Eu fiz um pouquinho longa Eu vou mudar o fluxo aqui Senão a gente não vai sair daqui Fiz um fluxo um pouquinho grande Que eu queria mostrar para vocês Então eu posso falar que ele vai ter só um revisor E um aprovador Ficar o melhor Tá Então Vou voltar aqui na minha requisição Vou desabilitar o Cristiano Como já foi revisado Eu tenho aprovador Então o meu aprovador Que pode ser outra pessoa Vai olhar O histórico Olha Esse usuário pediu Né O usuário Está atendendo o chamado Foi revisado Agora eu vou aprovar Aprovado E agora ele já vai para a execução Que é de fato Ser aplicado no AD Né Então a partir do momento que eu fizer isso aqui Já vai ser desabilitado no AD Eu posso mandar executar O legal daqui É que várias Várias não né Quando eu mando executar Alguma requisição Ele me pergunta Você quer que eu faça isso agora ou depois Isso é bem útil Para aquelas situações Por exemplo É Olha Veio um Terceiro aqui Por exemplo Eu quero criar uma conta Para ele E eu quero que desabilita Em 30 minutos Né Que é o tempo dele terminar De fazer o que ele precisa Você pode deixar salvo A execução em 30 minutos Ou Não é agora Quero executar agora Já está com a execução em progresso Ele vai fazer Toda aquela ação em background E meu usuário está desabilitado Né Tanto que se eu for gerar um relatório agora Sobre esse usuário Aqui Ele já está desabilitado Tá Então é uma opção bem interessante Até o que eu falo Bem legal para o pessoal de RH utilizar Então É Tira todo aquele processo De ida e volta de informação Onde você pode já Pré-definir o seu template E deixar disponível Para quem tem que pedir Por exemplo É Vai entrar um grupo de férias Posso diretamente Fazer um pedido Aqui dentro do meu AD Manager Para estar desabilitando Uma lista de usuários De forma Extremamente fácil Como eu pude mostrar aqui Para vocês Né Abre a requisição Alguém aprova Ou rejeita Por algum motivo Já vai estar feito Tá bom E o próximo passo aqui Voltando para a apresentação Opa É a automatização Tá Então Opa A automatização Ela como o próprio nome diz Ela vai me permitir automatizar Uma série de processos Né Repetitivos Dentro do meu sistema Tá Que processos são esses Por exemplo Uma criação de usuário É Você mover usuários Desabilitados Ou desabilitar usuários Inativos Né Às vezes a pessoa Saiu da empresa Por algum esquecimento Esqueceu de desabilitar E tá aquela conta ativa Então você consegue trabalhar Tá Vou falar um pouquinho Vamos montar um exemplo aqui De automatização Tá Então eu vou criar Aqui um novo O meu intuito Com essa automatização É desabilitar Usuários Inativos Eu quero que aquele usuário Se não loga Um mês Dois meses Seja desabilitado Se for preciso Eu habilito novamente Depois Mas inicialmente Né Uma conta Ela não pode ficar Tanto tempo Né No status Inativo Tá A categoria dela Vai ser Automatização De usuário Deixa eu beber uma aguinha Ok A tarefa que eu quero É Desabilitar usuários Poderia ser qualquer uma dessas Criar Modificar algum atributo Resetar uma senha Mas eu quero desabilitar Eu quero que esses usuários Eles sejam A fonte de dados Né Para obter essa listagem De usuários Seja um relatório De logon De usuários Inativos Usuários inativos Há mais de 90 dias 3 meses Tá Eu quero que ele Desconsidere Quem nunca logou E também Desconsidere Os que já estão Desabilitados Ok Feito isso Eu posso gerar um relatório Para ele ver O que ele traria Nessa lista minha Ó Me trouxe um Tem um usuário aqui Que está ativado Mas que nunca logou Ou não loga já Desde 2017 Acabou ficando aí Por esquecimento Então eu posso Definir isso E também executar Quando isso vai ser feito Ou seja Quando que ele vai executar Esse cheque Para desabilitar Esses usuários Ah eu quero que ele roda De hora em hora Ou diário Ou semanal Pode ser Diário Quero que todo dia Às 19h30 Ele rode isso E Faça essa desabilitação Para mim Tá Além de eu poder Executar Essa tarefa Né Posso Só deixar ele executar Ela vai executar Eu vou ver a auditoria dela Mas eu posso Implementar ela Com o meu workflow Lembra que eu falei Que o workflow Ele está ligado A parte de abrir chamados Então eu posso Habilitar isso Para que em vez De ele fazer isso De uma vez Ele abre um chamado Eu reviso a informação E a partir daí Eu resolvo Né Se eu vou Aplicar essa configuração Ou não Tá Vou deixar habilitado Até para mostrar Para vocês Como isso funcionaria Ok Não preciso de notificação E já vou salvar E executar Então Ó Criada E executada Consigo ver aqui O histórico dela Ó Ela gerou um chamado Para mim Vou dar uma olhada No que é esse chamado Que eu acabei de criar Então aqui dentro Do meu workflow Ele já gerou para mim Um chamado De desabilitar usuários Inativos Que foi aberta E Que está aqui Ó Meu data source Né E a minha ação Quem ele está desabilitando A partir daí Ele vai cair Naquele fluxo Né Que eu falei Que se fosse desabilitar Ele cairia no Revisão Aprovação E execução Revisão Aprovação Execução E está pronto O meu usuário está desabilitado Como eu falei Eu poderia Estar fazendo isso Rodar de forma automática E aí Né Ver através de notificações Ou até mesmo Auditoria O que foi feito Tá Mas caso seja Alguma task Vamos dizer Mais séria Algo mais crítico Eu posso implementar Com esse workflow Para me trazer Uma segurança a mais Tá Para mim Poder ver O que vai ser Onde vai ser feito Em quais usuários Ou quais computadores Vai ser executada A determinada ação Tá E dentro A automação Eu tenho também As políticas Onde eu consigo Por exemplo Vocês viram que a automatização Ela me automatiza Algum processo A política Como o nome diz Eu consigo definir Uma política Até para executar Sequencialmente Algumas ações Vamos dar por exemplo Um usuário Que está saindo da empresa O que normalmente é feito Quando isso acontece Eu vou criar aqui Uma política para isso Funcionário saiu da empresa Só para me lembrar Quando a tarefa instantânea Que vai chamar O restante das ações Vai ser o usuário Ser desabilitado Ponto O que vem depois disso? Depois disso Dentro de até uma hora Vou colocar uma hora Eu quero que O usuário seja movido Para o Desabilitados Eu quero também Que A licença do Office 365 Seja removida E eu quero também Cadê o outro Que eu quero Ah tá aqui Nossa Eu quase nem enxerguei E eu quero que ele seja Movido de todos os grupos Aos quais ele faz parte Tá? Então Tenho três ações aqui Básicas Que eu quero que seja feita O usuário foi desabilitado Move ele para um AU Remove a licença E remove de grupo Se você quiser que seja Feito um pouco diferente Ah eu quero que em uma hora Move Né? Mas essas outras duas Eu quero que seja feita Só depois de um tempo Não tem problema Uma hora você move E depois de 30 dias Você Remove a licença do Office E também Remove ele de todos os grupos Que ele pertence Tá? E feito isso Né? Vou salvar E ele vai executar Exatamente Opa Aqui não tem licença do Office Né? Feito isso Ele vai executar Exatamente como você Quiser Até nós temos aqui Algumas políticas Que vem Pré-definida Né? Que você pode ver Opa Que você pode ver Que ele é bem isso Por exemplo A política De exemplo Que De provisionamento Né? Ele vai criar Um e-mail Um usuário Com e-mail habilitado 90 dias depois Ele vai desabilitar Então tá aqui Ele vai criar um usuário Usando esse template 90 dias Ele vai desabilitar E depois de 100 dias Ele vai excluir Tá pronto Né? Sua automatização Então você consegue Automatizar Muitas atividades Também Saída de funcionários Por exemplo Desabilitar e mover Depois de 30 dias Um bloqueio programado E várias outras ações Tá? Que você pode Tá? Aqui a gente tem Alguns exemplos Várias outras ações Dentro das possibilidades Aqui Tá? E uma nova Funcionalidade Também que veio Aqui no nosso AD Manager É a parte De backup Do AD Tá? Isso aqui é uma Funcionalidade Que ele permite Ele agrega O melhor de tudo Ele agrega A gestão Do AD Manager Com o backup Do AD Então ele me permite Fazer um backup Full e um backup Incremental Do meu AD Né? E me permite Se necessário Fazer um rollback Sempre que eu precisar Então Ele Eu tenho as configurações Aqui pra eu estar Fazendo esse backup Então eu tenho as configurações De backup Do que que ele vai salvar Usuários Computadores Contatos Grupos Backup Full é mensal Backup incremental Semanal Hora Número de backups Que ele vai manter Entre outras opções Tá? E a partir do momento Que ele vai fazendo Esse backup Facilmente Eu consigo ver O que foi feito Ó Se deu certo Se não deu O que que ele tá rastreando O que que ele tem De backup Como eu consigo Restaurar Ah Excluir um usuário Que não era pra excluir Ou mover o meu usuário Tá aqui ó Como que eu Volto isso? Né? Você consegue clicar aqui Pra ver o que que foi alterado Ó Esse usuário ADC Self Service Plus Ele foi movido Né? Deixa eu ver aqui O que que foi feito Foi o Distinguish O nome dele Tá? Que foi alterado Alguma coisinha E eu quero voltar Basta eu clicar E dar um restore Ele vai voltar A alteração E dentro disso Eu consigo ver todos O que que foi alterado Nesse ó O atributo Deve ter editado E salvado Né? Apenas Ele captou Uma alteração Ó A parte do manager O manager dele Foi adicionado Um valor Ó O Augusto Ou não quero Essa alteração Tá errada Né? Eu posso clicar aqui E voltar Eu posso fazer De duas formas Eu posso clicar E voltar Ou clicar E voltar Um deles Por exemplo Né? Ele vai fazer Todo esse restore Aqui do meu AD De forma muito fácil Tem também Esse que é o mais simples Vamos dizer O mais comum Mas também tem O mais granular Que é atributo Atributo Ó Alguns objetos Ó O que que eu tenho De backup Ele vai me abrir Me listar Quantas mudanças Dentro dessas mudanças Eu consigo selecionar O que que eu quero voltar Então sim Simplifica muito Principalmente Por questões de Recuperação De desastres Né? Ele vai te auxiliar Nesse ponto De ter dado Algum problema Na AD Ter excluído o usuário Você consegue Facilmente voltar Basta selecionar O que você quer voltar E dar um restore Muito simples Tá pessoal? Bom Demorei um pouquinho Falando de AD Manager Tem muita funcionalidade Né pessoal? Mas vamos seguindo aqui Tá? Começando com AD Manager Depois AD Audit E por fim AD Self Service Tá? Então Auditoria do AD É Como eu falei A gente tem aqui O conjunto do AD 360 Hoje falando Voltado apenas Para a parte de Active Directory Falamos sobre Gerenciamento Agora vamos falar Sobre auditoria Quem fez O que fez Quando fez Então Essas são Algumas das perguntas Que o AD Audit Consegue te Dar a resposta Quem logou? Quem excluiu? Né? Quem errou a senha Ou quem tentou Acessar aquele servidor? Eu consigo ter tudo isso De forma fácil Aqui no meu AD Audit Plus Tá? Então Eu vou falar aqui Sobre essas features Que estão na tela Tá? Começando a falar Dos relatórios do AD Relatórios de logon De usuários De computadores Grupos GPOs Relatórios agregados Então tem vários relatórios Que o meu AD Audit Plus Ele consegue me mostrar Tá? Já deixei ele aberto Aqui do lado Deixa eu ver só Se ele não saiu Acho que não Perfeito Tá? Meu AD Audit Plus Assim como o meu AD Manager É uma solução Que roda totalmente Dentro do meu navegador Tá? Dentro do servidor web Podendo ser acessado De qualquer lugar Ele também roda Com a conta de serviço Que ela Assim como ele não é Uma solução Que altera O seu ambiente do AD Ele só lê O que foi feito Né? Mas De toda forma Ele precisa de um usuário Administrador Inicialmente Por quê? Como que ele faz Essa coleta de informações Tá? A coleta de informações Ele faz através Dos eventos Do Event Viewer Eventos de segurança Então Antes de tudo Esses eventos Específicos Precisam estar Habilitados Nesse Event Viewer Então Eventos de alteração De objeto Eventos de gestão De usuário E vários outros eventos Que ele consegue coletar Então Você configurando Um usuário Domain admin Aqui dentro Você consegue De forma automatizada Habilitar Auditoria Via GPO Então Ele consegue aplicar Para todos os seus Controladores File server Member server Auditoria Que consequentemente Vai ser usada Aqui dentro Então Essa é a importância De ter um usuário Domain admin Tá? E uma vez que eu Configuro esse usuário Você já vai ter Opçãozinha Política de auditoria Já configurei Configurada com sucesso Tá? Ele vai automatizar O processo Para mim Ok? Aqui dentro Da parte Aqui eu vou ter Alguns Componentes Básicos Que são a parte De widgets Que são feitos A partir Dos relatórios Tá? E aqui de fato Eu tenho a tela De relatórios Como vocês podem ver Ele tem Dezenas de relatórios Aqui do meu lado Esquerdo É o lado esquerdo Da tela Então ele me mostra Como eu falei Quem Quando Onde Então eu já sei Que por exemplo O usuário Administrator Ele gerou Uma falha No lab 5 Foi um evento De falha De falha De logon Que eu tô aqui Na falha De logon Então ele tentou Logar Hoje Às 11h35 Então eu já tenho Essa informação E vários outros Relatórios Aqui são alguns De logon Eu poderia ver Quem tá tentando Logar No horário Específico Dentro ou fora Do horário de trabalho Eu poderia ver Quem está logando Com sucesso Como por exemplo Atividade de logon De usuário recente Olha Eu sei todo mundo Que tá logando Ó O Lucas Ele logou Nesse Lab 8 Dia 23 Meio dia E 43 Quem logou Fora do horário Vou ver agora Ah Foi só O usuário de serviço E a Thais A Thais logou Por algum motivo Hoje Às 8h41 Então eu já consigo Ter informação Disso A Thais Ela loga Bastante Fora do horário Ó Meia noite Não Meio dia Né 8h40 4h da manhã Vou ver o que Que tá acontecendo Então eu já tenho A visão Do meu ambiente Né Último logon Do usuário Pra me saber Se o pessoal Tá entrando Se tá logando Eu tô vendo Eu tô vendo Por exemplo Que o Marcelo Por exemplo Ou o Augusto O último logon Foi no dia 18 Por exemplo 18 de junho Ou o Lucas Que foi hoje Agora Então eu consigo Ter insights Sobre isso Até mesmo Cadê o outro E até mesmo Insights Sobre a parte De gestão Então Quem criou Quem editou Quem excluiu Principalmente Né Então eu consigo Ver aqui Usuários Recentemente Criados Inclusive O meu Cristiano Martins Tá aqui Foi criado Pelo meu Usuário De serviço Que tem definido Que tá aqui Ele foi Posteriormente Ele foi Deletado Não Desabilitado Excluído Eu não tenho Desabilitado Eu tenho aqueles dois Que eu fiz Ó Por isso que eu falo Os dois Eles trabalham Muito bem juntos Um gerencia E um audito Que foi gerenciado Então é a combinação Perfeita Então eu tenho aqui Quem foi movido Quem foi renomeado E todas as informações Ó Como vocês podem ver Ó Alterei Por exemplo Regina O nome dela Mudou pra Heitor Uma alteração Grande Tá Mas ele vai me trazer Todas as mudanças Né A nível de gestão De usuário Nível de gestão De grupos Principalmente grupos De segurança Quero ver quem foi Adicionado recentemente A grupos De segurança Ó Grupo Dropbox Grupo Domain Admin Grupo Administrators Grupo de usuários De desktop remoto Consigo ver Poderia ser um usuário Que não deveria estar aqui Ele me listaria E aqui removidos também Foi adicionado e removido Então eu tenho todas as informações De tudo que foi alterado Aqui no meu ambiente Né Pra parte de computadores Também O que foi criado Excluído Modificado Né Aqui Parte de OUs Né O que foi criado Excluído Também GPOs Né E uma que eu gosto bastante É de alterações De GPO Deixa eu ver se eu consigo Vou pegar um mais antigo Um range maior Isso aqui Porque ele consegue me mostrar A GPO Que foi alterada E o que que foi feito Nessa GPO Por exemplo Nessa Daudit Plus FS Policy Ela foi alterada Pelo Vitor O que que o Vitor Fez nessa GPO Ele alterou A versão Né Altera sozinha Mas ele adicionou Três políticas Auditoria de File Share Com sucesso Handle Manipulation Sucesso e falha E File System Sucesso e falha Então Eu tenho Informação Do que ele fez Até mesmo Para dar um rollback Então Tudo que foi feito Ele vai me falar Quem O que E onde Tá De forma muito fácil E tem Tem vários Outros relatórios Outros relatórios Que nós temos aqui Tem os relatórios Que eu separei Aqui para a gente Mostrar Que são os relatórios Agregados E relatórios De comportamento Eu chamei de comportamento Mas são esses Analíticos Aqui Tá Os relatórios Os relatórios Os relatórios agregados Eles vão permitir Que você possa ver Como um todo O que que está acontecendo Dentro da sua organização Eu quero ver Dos últimos sete dias O que que ele me gerou Para a parte de logon Eu tenho 48 mil eventos Eu posso ir dando Drill down Detalhando a informação Para ver o que que é Desses eventos Eu tive Oito de Oito de falha E 48 mil de sucesso O que que foi Essas falhas Marcelo Por exemplo Cliquei nele E me detalhou Sem errada Sem errada Sem errada Sem errada O do Vitor Também né Sem errada Sem correta E aqui Mais alguns Do Marcelo Também de Senha expirada Então eu consigo Ter insights Do que que está acontecendo No meu ambiente Para ele tomar uma ação Se fosse uma conta Desabilitada Ou como por exemplo Uma conta que assim Inspirou Daí ele não está Conseguindo logar Eu consigo Através do AD Audit Ver o que aconteceu E através do AD Manager Tomar a ação Que eu preciso Tá E temos também Relatório de Analíticas né Até eu separei aqui Para a gente mostrar Análise Comportamental Onde a gente tem Dois relatórios Anomalias E análise de risco Tá O que é um E o que é outro Basicamente A solução Ela tem um mecanismo Que vai rodar E vai conseguir Identificar Se determinados Eventos que estão Ocorrendo Ele se encaixa Em algo anormal Dentro do meu ambiente Tá Eu vou mostrar aqui Por exemplo A parte de anomalia A parte de falhas Normalmente Vamos dizer que Um número gerado Por exemplo De falhas Não Vamos falar do Logon Como um todo Tá Então a solução Ela consegue ver Por exemplo Horários De atividades Que Normalmente Não deveriam acontecer Nesse horário Tá Por exemplo O Bruno A minha solução Identificou No dia 18 Às 11h11 Uma atividade De logon Só que a minha solução Também identificou Que normalmente O Bruno O horário Desse evento É esse horário Pode ser algum serviço Rodando Algo assim Mas ele identificou E aqui Ele me deu o horário Da atividade Que está fora Do meu padrão Tá Então ele fala Por exemplo Alguém só loga Entre as 9 da manhã 6 da tarde De repente Chega um logon Às 2 da manhã Opa Algo está errado Então ele consegue Identificar Aqui por exemplo É atividade de logon Tá Mas teria por exemplo Ninguém Por exemplo A Tainan Ela nunca acessou Esse servidor De repente Do nada Ela acessou Isso está certo É um comportamento normal Pode ser Ou pode não ser Então ele consegue Identificar essas Pequenas anomalias No meu No meu ambiente Para me dar Informação sobre isso Por exemplo Volume não usual De atividade de arquivo Por exemplo Eu vi aqui Que o Vitor Hugo Entre 5 e 6 da tarde Ele alterou Mais de 10 arquivos Isso Está dentro do meu padrão Esses arquivos Podem ter sido Algum ransom Que invadiu a máquina E rodou Com o usuário Do Vitor Então eu consigo Ter informação Sobre isso Inclusive vendo aqui Que a maior Maior quantidade É deles E tenho também Análise de risco Que também trabalha Ele faz parte Do analytics Análise comportamental E também Vem me dar insights Mais voltados Para a parte de risco O que poderia trazer Algum risco Para a minha organização Por exemplo Alta atividade De Alta atividade De contas Então ele pode Eu posso buscar Uma conta aqui Por exemplo Vou pegar a minha Tainan Falha de logon Baseado no usuário E aqui o meu usuário Tainan Ele já me fala Se essa média Está dentro Ou se esse Gabriel Silva Aqui que gerou 1135 Está de acordo Então isso pode Gerar um risco Pode ser uma conta Que alguém está tentando Invadir Para obter Alguma informação Contas administrativas Dormentes Sem uso Então quem aqui Tem conta Conta administrativa E não está E essa conta Ainda está lá No meu domínio Sem eu tirar Essa parte administrativa Dela Então aqui Está desabilitada Mas é administrativa Eu acho que seria melhor Remover O membership Dela Para tirar Qualquer brecha Que possa haver De segurança Então tudo Qualquer coisa Que for Relacionada A trazer Um risco Para a organização O meu ADMN O AD Audit Plus Ele vai conseguir Ler com base Nos logs E me falar Alguma coisa Que está fora Do comum Tá Ambas Anomalias Quanto a análise De risco Ele faz Com base Em um Mecanismo Interno Ele tem Um Mecanismo Que roda Para fazer a leitura Desses eventos E ele faz Isso totalmente De forma Automatizada Alguns eventos Eles precisam De uma baseline De 7 dias Alguns eventos De uma baseline De 30 dias Depende De qual Atividade É Mas em média É 7 e 30 E com base Nisso Ele vai ler Essa informação E vai trazer Esses sites Para você Tá bom E a configuração Aqui como eu falei Não é necessária Configuração adicional Colocou Para auditar O seu domínio O seu servidor De arquivo Ele já vai conseguir Automaticamente Tá Trazendo Esses dados Para você Basta guardar Um pouquinho Para ele conseguir Ler os eventos Mas ele vai trazer Para você Assim que ele tiver Dados disponíveis Tá Vou falar aqui também Da parte de auditoria De arquivo Tá O AD Audit Em si Ele é bem voltado Para a parte De relatórios Né Então você coloca Para auditar Ele vai Coletar dados Trabalhar Com esses dados Né Mostrar ele De uma forma Agradável Na tela E por fim Arquivar Esses eventos Né Para você ter Um histórico Disso Então ele trabalha Muito com evento Então assim Parte de relatórios Que a gente falou É mais voltada Para a parte De AD Alterações no AD Alterações de usuários Logons Né A parte de File Audit É voltada Para a parte De auditoria De arquivo Né Como que ela é Configurada A forma De auditar É bem parecida Com o que eu falei Antes Vou precisar De um usuário Administrativo Para habilitar A minha política Aqui já está Habilitada E esse usuário Né Habilitando a política Né Ele vai ser capaz De habilitar Quem Quem Excluiu Quem criou Quem alterou Né Todos esses tipos De eventos E a adição Do servidor De arquivo Também Bem tranquila Clica em adicionar Seleciona o servidor Seleciona quais Compartilhamentos Você gostaria De auditar Com base nisso Ele já vai aplicar As políticas necessárias E vai começar A gerar informação Para você Tá Tem alguns aqui Que eu estou auditando Né E além disso Funciona com outros Aqui eu estou com File Server Mas funciona também Com Cluster NetApp MC Tá Você pode colocar Para auditar E aqui eu tenho Alguns relatórios Que ele vai ser capaz De me mostrar Opa Vou mudar aqui O range Que eu tinha colocado E já tinha aparecido Então aqui ele já trouxe Para mim Aqui é um sumário Né Então ele já me trouxe Um sumário De quem fez O que Victor Alterou 14.500 Arquivos Mais ou menos Desses eventos 14.000 Foram com sucesso 517 de falha Que pode ter sido Exclusão Com falha Por exemplo 5.399 Foram de leitura 4.662 De modificação De criação Entre vários Outros eventos Tá Eu posso clicar aqui E já Detalhar essa informação Para esse usuário Ou eu posso ver Essa informação Através dos meus relatórios Aqui na minha esquerda Tá Se eu quiser ver Por exemplo A parte de exclusões Quero ver O que a Tainan excluiu Ou o Roberto excluiu Cliquei Vi aqui Ah Foram alguns arquivos Temporários Que o meu usuário Provavelmente Fez de forma Automatizada Né Então tá aqui Ah O que o Roberto excluiu Também Alguma coisinha Do navegador Então tudo tranquilo Alterou A permissão De pasta Tá aqui Copiou Alguma pasta Também tá aqui Então todas as informações De tudo que foi feito Principalmente que todo mundo Se preocupa A exclusão Ele vai estar me mostrando Deixa eu pegar aqui E aqui ele vai mostrar Separadinho Arquivos criados Né Basta eu alterar O time frame Ele já me traz O que foi feito Arquivos modificados Da mesma forma Basta eu rodar Já me mostra O que que tá feito Tá E a busca Se eu quiser buscar Por exemplo Um diretório específico Eu quero ver Tudo que foi excluído Dentro dessa exclusão Eu quero ver Se tem algum arquivo Com nome Planilha De alguma coisa Poderia ser uma planilha Que eu armazeno Informação dos meus funcionários Ele Faz a busca pra mim Que eu fiz uma busca Aleatória Mas vocês podem fazer A busca com base No que vocês quiserem Pra qualquer campo Nome do servidor Nome Nome do servidor Nome da pasta Localização Quem excluiu Né E alguma informação a mais Tá Aqui no caso É que a pasta Tá sendo auditada Então ela gera Bastante eventinho Né Até pra poder mostrar Pra vocês E Dentro disso Ele vai me trazer Vários e vários Outros relatórios Leitura Alteração de permissão Alteração de auditoria Então quem mudou Auditoria disso Quando mudou Ele já vai me trazer Né Alteração de propriedade Tentativa de leitura Tentativa de escrita Normalmente aquelas escritas Que dá falha Porque o arquivo Tem uso Tentativa de exclusão Né Também Mesma causa Tentou excluir Mas o arquivo Estava em uso Por alguma aplicação Né E vários outros Configuração bem simplificada Os relatórios Também bem tranquilos De ser configurados E até uma funcionalidade nova Que a gente tem Pro AD Audit É a opção De a gente utilizar A gente Tá Que aí a gente vai conseguir Fazer toda a leitura Desses dados Pra servidor de arquivo Até em tempo real Que vai facilitar muito Como por exemplo Esses três servidores Consigo gerir eles todos Ver a comunicação Né Caso haja alguma falha Na minha rede Ele consegue me mostrar O que Pra mim Tá tratando isso Devidamente Tá E por fim Nós temos Os alertas Tá Porque assim Mostrei que a gente Gera muita informação Tá A gente tem outros Addons aqui Né Também Pra gerar relatório Mas também Tem como a gente Alertar em cima disso Tá Como que são Esses alertas Aqui vocês estão vendo Alguns Né Alguns prontos Na verdade E a gente vai estar Criando um novo Tá Novo Perfil de alerta O alerta Que eu quero criar agora É pra quando Uma conta Foi excluída Ou alterada Pra um usuário Que não seja eu Porque normalmente Essa função é minha Então se for feito Por outra pessoa Eu preciso ser notificada Então eu vou criar um aqui Modificação Não autorizada Vai ser crítico E E esse alerta Ele vai ser gerado Com base Nesses dois eventos Que eu mencionei Modificação De usuário Usuário excluído Ou usuário Modificado Posso colocar Outro evento Outra categoria Mas Porque eu preciso É isso Tá E nas configurações Avançadas Eu posso definir Os parâmetros Mais Posso afinar melhor As minhas ações Aqui Como por exemplo O filtro Eu falei que eu quero Ser alertada Nesses dois eventos Porém Só se não Tivesse sido eu Então eu vou criar Um filtro pra isso Esse filtro Vai ser Color Username Usuário que está Chamando a ação E eu quero Que ele me Alerte Not like Not equals Time Eu E a partir daí Meu relatório Está pronto Também Como vocês podem ver Muito fácil De configurar Os tipos de alerta Que eu posso mandar Além de ele ser gerado Na minha interface web Eu posso enviar Por e-mail Posso enviar Por SMS Basta eu configurar O gateway Na SMS E também Eu posso executar Um script Como ação disso Basta eu colocar O meu script Aqui dentro Ele vai executar Um script Para tomar Alguma ação externa Pode ser Um arquivo Que chama API Por exemplo Ou qualquer outro Script Que você tenha Você vai conseguir Chamar ele por aqui Por enquanto Esse alerta Eu quero que Seja só Na minha interface web Só dentro Dessa alteração A partir daí Eu vou salvar Quando eu salvo Se eu já volto Na tela de alertas Ele já me lista Aqui A minha modificação Não autorizada E conforme Os eventos Foram sendo gerados Ele já vai mostrar Para mim Aqui dentro Tem outros tipos De alerta Que eu posso criar Com base Em outras configurações Avançadas Que também são Bem interessantes Eu posso criar Por exemplo Um alerta Para a parte De logon Só que é um pouquinho Diferente Logon de usuário Mas eu posso Definir um Trishold De quando ele Logon não Eu quero falha Deixa eu pegar uma falha Pensei no evento E coloquei outro Eu quero algum evento De falha Por exemplo Exclusão de arquivo Auditoria de arquivo Arquivo ou pasta excluído Eu entendo Que se um arquivo ou pasta É excluído É normal Alguém vai excluir Em algum momento Mas se isso acontece Duzentas vezes Dentro de Três minutos Já pode ser Alguém fazendo Uma exclusão Acidental Ou algo Nesse sentido Então eu consigo Usar o Trishold Justamente para isso Para ele me alertar Por exemplo Quando duzentos Eventos de Exclusão Forem gerados No intervalo De três minutos Pode ser alguém Que foi lá Excluir uma pasta inteira Então ele já vai Me alertar sobre isso E também tem Dentro ou fora Do horário comercial Principalmente Gerou exclusão Ok excluir Mas por que que excluiu Fora do horário Então eu consigo Colocar aqui O filtro Para exclusão Fora do horário Comercial Também Para várias ações Poderia ser um logon Não autorizado Poderia ser uma alteração De usuário Uma inclusão De usuário Em um grupo Administrativo Imagina Isso foi feito Às duas da manhã E removido em seguida Então eu consigo Configurar isso Para ele me alertar De forma mais Proativa Para eu saber O que está acontecendo E com isso tudo Eu consigo ter Uma auditoria Precisa do meu AD Até Dentro das Regulamentações Mais utilizadas De compliance SOX, HIPA, PCI FISMA, GDPR E outras aqui Permissões ISO 27001 Ele consegue Me atender Dentro de alguns Controles de segurança Deles Tá bom E agora que a gente Falou Um pouquinho Do AD Audit Vamos falar aqui Do nosso Autoatendimento Até coloquei Uma imagem Que exemplifica muito Que vai ser Mil e um Opções Para o seu usuário Estar resolvendo Os problemas Dele Tá É a nossa Terceira e última Solução A gente vai estar Falando Desses tópicos Que eu estou colocando Na tela Então Em ordem Começando com Cadastro Autoatendimento Integrações O GINA O GINA E por fim Os relatórios Tá bom O AD Self Service Ela é a nossa Solução Voltada Para AD Que permite Que o usuário Possa se autoatender No que diz respeito A troca Ou reset De senhas Desbloqueio De contas E atualizações No AD Isso sem ele precisar Abrir um chamado Sem ele precisar Ligar para ninguém Sem ser preciso Ele ficar parado Na frente da máquina Dele esperando Alguém resetar A senha dele Para ele voltar A trabalhar Então ele consegue Estar executando Essas ações Pelo celular Tem aplicativo móvel Pelo navegador Ou pelo GINA Através da tela De bloqueio Que é muito Muito simples Tá Então eu vou começar Falando sobre O cadastro rápido Script de logon São os tipos De cadastro Que a gente pode fazer Tá bom Eu vou abrir Aqui a carinha dele Tá aberto aqui Tá Esse é o nosso AD Self Service Plus Bem parecido Com os outros No que diz respeito A A visão dele Tá E ele é uma solução Como eu falei Vai permitir Que o meu usuário Gerencie O fluxo Seguindo um fluxo Para essa configuração O primeiro passo É fazer com que O usuário Se cadastre aqui Por quê? Para que o usuário Possa resetar a senha Se bloquear a conta E executar qualquer ação Ele precisa Estar cadastrado Estar cadastrado na minha solução Como que isso pode ser feito Aqui dentro? Tá Através do cadastro rápido Tá Eu consigo fazer um cadastro rápido Via e-mail Eu vou dar aqui as formas A forma mais tranquila Manda um e-mail Para o usuário O usuário Vamos cadastrar aqui Na solução Tá aqui o e-mail Clica aqui Ele vai poder fazer o cadastro Aqui dentro Tá Temos também Temos também uma forma Através de um script De logon Que no caso Seria mais para forçar O usuário A fazer esse cadastro A partir do momento Que ele logasse na rede Na máquina que ele logou Abre um pop-up Falando Olha Se cadastra Um segundo a forma Ele vai poder preencher Os dados dele Nome Entre outras informações Para estar fazendo o cadastro E também Opa Você pode De uma forma Transparente ao usuário Importar os dados dele De um CSV Ou importar De um banco de dados Externo Seja ele Oracle Ou SQL Server Tá A partir desse momento Ele vai estar cadastrado O cadastro Opa Né Ele Depois de feito Ele vai permitir Que o usuário Possa Executar Algumas ações Tá Ações As quais Eu defini aqui Então o cadastro Como eu falei É o primeiro passo Ele só vai cadastrar mesmo Estou fazendo parte aqui Da sua organização O segundo passo É a configuração Do autoatendimento Onde como eu falei A gente pode configurar O reset Troca de senha Desbloqueio de conta Atorizar os dados do AD E tudo isso passa Através de múltiplos fatores De autenticação Tá Então Quando o usuário Se cadastra Né Ele vai estar apto A executar Algumas coisas No AD O que são Essas ações Que ele vai poder Executar Posso definir Aqui dentro Da minha política Então Eu tenho aqui Duas políticas Que eu criei Uma para o pessoal Para o pessoal Que está na minha empresa Outra para o terceiro Que foi trabalhar Algum período Né Então Opa Nesse Webfinger Eu posso configurar Quem faz parte Né Opa Quem faz parte Dessas OUs Né Que é toda a minha organização Pode resetar a senha Desbloquear a conta Autoatrizar os dados E mudar a senha Qualquer um deles Já nessa OU terceiros Eu posso Predefinir Apenas grupos Específicos OUs específicas Né Vai ser só esse Teste E quando for Esse terceiro Só pode resetar a senha E desbloquear a conta Não pode autoatrizar dados Nem mudar a senha Então por aqui Eu já defini O que cada um pode fazer Então quando a pessoa logar Ela já vai estar apta A fazer só essas duas ações Tá E claro Para ela poder fazer Essas duas ou quatro ações Ela vai ter que provar Que ela é ela Né Então para isso A gente tem Os duplos Triplos Né Fatores de autenticação Aqui dentro Que permitem que eu possa Validar a identidade Do usuário Que está me requisitando A alteração Né A mais comum Todo mundo deve conhecer Pergunta e resposta de segurança Né Então eu consigo definir Aqui as perguntas Por exemplo Qual o nome da sua mãe Qual o seu CPF Ideia de funcionário Cor favorita Né E algumas outras perguntas Além de eu poder definir O que é obrigatório O que não é Ó Seu CPF é obrigatório Tá É duas perguntas Que você vai precisar Responder Né Também posso definir Outros Né Posso configurar Quantas eu quiser Aqui Perguntas E-mail Né Que é aquele OTA Né One time Authentication Posso fazer verificação Via SMS Via É Software Né De autenticação Como Google Authenticator Microsoft Authenticator Ou Ubiqui Authenticator Né Que ele gera um tokenzinho E vários outros Além de poder usar O próprio celular Com o aplicativo Do AD Self Service Para fazer isso Né Que aí eu consigo fazer Via push Via impressão digital Via QR Code E via Ah Esqueci o nome É TOTP Não me lembro o acrônimo Mas também via aplicativo Tá Esses quatro Eles são via aplicativo É o one time Ele gera Uma senha também Para você Tá E a partir do momento Que você seta Quais são Os duplos fatores De autenticação A gente consegue Definir aqui O que vai ser feito Quais deles serão Utilizados Então quando a pessoa For se cadastrar Que é o primeiro passo Você pode forçar ela A um duplo fator De autenticação Né Um não Né Vários Se você quiser Para reset Você pode Utilitar um Ou três Fatores de autenticação E quais são eles Né Vou querer só O E-mail Ou só Pergunta de segurança Mas tranquilo Two factor authentication Para o logon Não quero Né Então vou ativar Só para o parte de reset Para mim Está tranquilo O restante Não é necessário Tá Vou salvar as configurações A partir desse momento A pessoa já vai logar Vai Por exemplo Resetar a senha Desbloquear a conta Ela vai passar por esse fator De autenticação E a partir daí Ela vai estar Podendo Executar a ação Que ela precisa De reset De alteração Tá bom Eu até também preparei Para estar mostrando Para vocês Né Essa opçãozinha Tá Então Vou finalizar aqui Vou mostrar Antes da gente passar Para o próximo tópico Né Que eu falei aqui Do reset E da troca Como que ele conseguiria Fazer isso E como que funcionaria Esse duplo fator De autenticação Aqui dentro Tá Vou logar aqui Na minha outra Outro navegador Com a minha conta De usuário comum Você pode ver Que a tela É bem Simplificada Não finalizei Meu cadastro Então ele já Me alertou Aqui E ele já Me perguntou As minhas duas Questões de segurança Qual é o meu CPF Qual é a minha cor Favorita Acho que eu não Cliquei Deixa eu clicar É Cliquei Dei errado aqui Algo errada Hein Ó Agora vai Hein Agora acho que eu digitei Certinho E aqui meu cadastro Tá pronto Pergunta de segurança Feita Vem ser utilizada Quando eu for tentar Executar uma ação Então eu terminei Meu cadastro E conforme Meu perfil Eu posso Atualizar algum dado Do meu AD Porque eu defini Que eu posso Posso mudar A minha senha Fornecendo a antiga E posso alterar Algum dado Do meu cadastro Essa outra opção Eu vou mostrar Daqui a pouquinho Tá E uma outra opção Que eu tenho É a partir Dessa própria tela De logon Eu já executar Duas ações Que é Resetar a senha E desbloquear a conta E aí que entra Aquele duplo fator De autenticação Minha conta Tá bloqueada Ok Eu sou a Tainan Rodrigues Vou digitar o CAPTA Acho que tá certo Não, tava errado Oito ND Agora onde tem o usuário Né? Ok Qual a minha cor favorita? Qual o meu CPF? Editar o CAPTA Novamente Você pode desabilitar Esses CAPTAs Também Eu coloquei Pra poder mostrar melhor 3NPKTF Ó Sua identidade Foi verificada Com sucesso Forneça O mesmo Pra entrar Com a minha ação Pra mim mesmo Então clico aqui Minha conta Não tá bloqueada Né? Então deu errinho Mas Esse seria o processo Pra mim estar Desbloqueando essa conta Resetando a minha senha De forma muito fácil Apenas 3 passos 1 Quem sou eu 2 Confirma a sua identidade 3 Confirma a ação Que você quer fazer Simples Direto E no qual Eu vou conseguir Rapidamente Tá Retomando um trabalho Que eu tô parada Por conta desse reset Né? Retomando as minhas atividades Tá? Além de ter Uma função principal Essa parte de reset De autoatender Ele também tem As integrações Até que eu quis mostrar Pra você E vou mostrar brevemente Mas são algumas possibilidades Que a gente tem Porque a solução Ela me permite Integrações com Software de terceiros Pra sincronizar Alterações de senhas E também usar O SAMMEL Né? O Single Sign Pra tá fazendo Um logon direto Aqui do meu AD Self Service Tá? Como que isso é configurado E como que isso pode ser Gerenciado aqui por mim E usado por mim Como usuário final Tá? Que dentro do meu AD Self Service Eu vou ter uma opçãozinha De sincronia de senha E SSO Tá? Ela me permite Que a partir De alguma Algum Assim Dependendo do software Que você escolhe Ele vai te dar As opções disponíveis Mas você vai poder Resetar a senha Né? Fazer uma sincronia De senha Você vai poder Fazer um SSO Ou fazer os dois Tá? Depende do que você precisa Vocês podem ver Que tem uma gama Bem grande Tem aí 122 aplicações Em nuvem Né? Além do AD Pra vocês estarem usando Então Trello Por exemplo Alguns aqui Bem conhecidos Ó Google Apps Zendesk Zorro Né? AD Office E várias outras soluções Tá? A configuração dela Pra quem já conhece O funcionamento do SAMMEL Né? Do SSO Vai se familiarizar bem Eu já tenho um Dropbox Configurado aqui Vou mostrar pra vocês Então Módulo Que é o que eu quero fazer Como eu falei Dependendo Ele vai ter o SSO Reset Ou os dois Né? O nome do meu serviço O nome do meu domínio A URL de redirecionamento Do SSO E claro Do lado da aplicação Eu também tenho que configurar isso Então eu tenho tudo configuradinho aqui Do jeito que eu preciso Já lá E a partir do momento Que eu faço isso Né? A primeira parte É a configuração A partir do momento Que eu defino isso Eu posso gerenciar A lincagem de contas Né? Porque ele tem que saber Que por exemplo A Tainan.rodrigues Que tá logada ali Na UDC Observe Se é a Tainan.rodrigues Do Dropbox Por exemplo Então eu consigo configurar A lincagem de contas Do meu Dropbox Deixa eu achar aqui Pra linkar Que vai ser o SumAccountName Vai coincidir com o UserName Do meu Do meu Dropbox Pra ele fazer a lincagem E permitir que eu possa fazer o logon E ele vai funcionar de forma bem parecida Pra maioria das aplicações Que estão sendo exibidas Aqui na tela Tá? E a partir do momento Que você configura isso Eu como usuário final Logando dentro da minha solução Deixa eu só voltar Logar de novo aqui Ele já vai me dar a opção De applications Me permitindo Já fazer um logon direto No meu Dropbox Por aqui Então basta eu clicar Ele já vai abrir o site Pedindo a autorização Do SSO E aí a partir daí Posso continuar Como eu falei Tem várias soluções Tanto pra reset de senha Quanto sincronia Tá? Ó Sincronia de senha Quanto pro SSO Que você pode estar usando Né? Até pra você junta Reset de senhas Com o SSO Dentro de uma única solução Aí E O usuário vai poder usar Esse console aí Pra executar as ações Dele de acesso Né? Principalmente O SSO Ele tira o atributo De senha Pra ele digitar E já que a gente Tá falando de um software Que trabalha diretamente Com reset de senhas Né? Ele já consegue ter isso Tudo no local centralizado Tá bom? Queria mostrar um pouquinho Pra vocês Que eu gosto bastante Dessa opção E como eu falei Pra cada Cada Aplicação Que a gente tem aqui Nós vamos ter Diferentes opções Se eu for falar De um Slack Por exemplo Ele me dá um SSO Mas se eu for falar Pra sincronizar Dois ADs Que eu tenho Ele já me traz Eu tenho que adicionar ele Mas ele já me dá A opção De fazer o reset De sincronia de senha E E A sincronia de senha Né? Na verdade Apenas Então cada um Vai ter uma opçãozinha Diferente Certo? E bom Continuando um pouquinho Vou falar do GINA Tá? O GINA Ele é Uma opção Que vai me permitir Executar Ações de Ações de senha Diretamente da tela De bloqueio Do meu Windows Agora também Pra Mac E Linux Né? Fazer o reset De senha Nesses três sistemas Agora Tá? Preparei aqui Pra mostrar pra vocês Do Windows Tá? A instalação dele É muito tranquila É O meu próprio É Console do ADC Of Service Me permite Visualizar o que que eu tenho De máquinas E fazer a instalação Diretamente por aqui Então olha Já vi aqui Que tem uma máquina Eu quero reinstalar Ele já reinstala Ou tem uma máquina nova Eu quero instalar Eu quero desinstalar Consigo fazer toda a gestão Né? Dessa instalação por aqui Então ó Quero remover dessa máquina Que chama D Posso desinstalar Eu posso reinstalar Uma versão mais nova Como por exemplo Nesse servidor Que eu acabei de colocar Versão 5.2 Acabou de instalar Né? E a partir do momento Que eu instalo Ele já vai estar funcionando Pra eu executar Alguma ação Tá? E algumas opções Que eu tenho aqui Dentro dessa gestão Do GINA É Além de instalar Eu poder customizar ele Do jeito que eu quiser Aqui eu tenho um exemplo Pro XP Tá um pouquinho Antigo O sistema Né? Mas ele apareceria assim Numa tela De exemplo Né? Olha Não consegue logar Clica aqui Pra resetar a senha E você pode Personalizar essa mensagem Aí, ó E até colocar Uma imagenzinha Aqui Que seria A imagem Da chavinha Com cadeado Né? E com isso instalado Como que o meu usuário Resetaria uma senha E desblocaria uma conta? Pode dizer que eu esqueci Minha senha Não tenho acesso Então eu caí Na minha tela De bloqueio do Windows Na minha tela inicial Vocês já podem ver Que ele me traz Uma opçãozinha diferente Resetar Senha Desbloquear A conta Então a partir daqui Dessa tela de bloqueio Né? Porque o que muita gente Questiona é Ok, o usuário Vai poder resetar a senha Mas se ele não consegue Acessar o sistema Como que ele vai resetar? Então pra isso A gente tem o GINA Tá? Basta você clicar aqui Em reset Ele vai abrir o console Com as duas opções Reset e desbloqueio Quero Desbloquear a conta Qual é o meu usuário? Pai, não? Rodrigues O procedimento vai ser o mesmo Que eu mostrei agora No navegador Mas só pra mostrar Minha cor favorita Meu CPF E aqui Confirmação Confirma que eu quero Resetar A minha conta Que ela tá bloqueada Tá aqui O usuário não tá bloqueado Fiz mais de exemplo Mas Seriam essas as ações E a partir daí Ele já poderia Logar Com a conta Com a senha nova Ou com a conta desbloqueada Dele E executar As demais ações Que ele precisa Tá? Como eu falei Como eu falei Gestão dele é bem Bem fácil Então você pode instalar Por aqui Customizar por aqui Tá? Caso você tenha Um script de Inicialização dele Você pode também Total totalmente centralizado Bom E falar também Aqui pra parte de relatórios Eu consigo gerar relatórios Aqui eu não tenho Nenhum dado Deixa eu pegar um outro Tá? Eu consigo exportar ele Eu consigo enviar por e-mail Né? Eu consigo Configurar algumas outras opçõezinhas Configurações de Configurações de exportação Tem uma visão printável Tá? Então eu consigo ver Todo mundo que tá cadastrado Aqui Que dia que foi cadastrado Se foi cadastrado De fato, né? Se modificou alguma coisa É que o meu usuário Por exemplo Eu mudei hoje No horário do servidor Né? 1h16 Que o horário tá um pouquinho Atrasado Tá? Mas ele já me listou aqui As alterações Que eu fiz, né? E aqui dentro Eu vou ter vários outros Para a parte de usuário Eu tenho bloqueado Perto de ser bloqueado Com senha expirada Que aqui eu tenho vários Né? Tenho também relatórios de cadastro Usuários cadastrados Não cadastrados Usuários licenciados, né? Perguntas de segurança E auditoria é Parte de reset Quem resetou a senha Nos últimos dias Quem desbloqueou Eu tentei, né? Eu tentei fazer hoje Duas vezes Via interface web Via Gina Ele já me mostrou E me mostrou Que eu não consegui Porque minha conta Não estava bloqueada Né? Tenho também relatório De alteração Auto atualização do AD De alteração de senha Né? De relatórios E vários outros E vários outros aqui Que eu posso estar usando Agendando Ou gerando ele na hora, né? Enviando por e-mail também Tá, pessoal? E bom A gente está um pouquinho Em cima da hora Eu peço desculpas Eu acabo falando bastante, tá? Mas eu espero que eu consiga Ter passado para vocês aí As principais configurações Dentro das nossas soluções Ok? E Se vocês tiverem perguntas Para fazer Eu estou aqui Para ajudar vocês Eu vi que teve bastante pergunta Enquanto eu falava E É bastante Enquanto eu falava Mas eu e a Cris Vamos fazer o possível aqui Tem bastante pergunta aqui Tainá Vamos ver É Eu estou vendo algumas aqui Que eu até acabei abordando Durante a apresentação Né? O Fábio Ele perguntou sobre A The Manager, né? Como que fica a rastreabilidade Das ações realizadas Pelos operadores Uma vez que ela utiliza Um único usuário de serviço Como eu mostrei Lá dentro da parte de delegação A gente tem um Um painel de auditoria Então mesmo que seja Aquele usuário de serviço Que executou Em background Lá na auditoria Vai ter quem Dos técnicos Que realizou a ação, tá? Tainá Do Fábio também Tem uma aqui Que é voltada Para o Adaudit Ele monitora Os eventos De todos os meus 16 domain controllers Sim Qualquer controlador De domínio Que você quiser auditar Ele vai auditar Até a adição dele Nesse nível É por controlador É por controlador mesmo Então o que ele faria Era habilitar A geração dos eventos Nesses 16 domain controllers É importante você levar em conta Como que é registrado Os eventos dele Você pode auditar Aquele que centraliza Os eventos Por exemplo Não necessariamente Os 16 Claro Tudo depende Do tamanho Da sua organização E como que os eventos São estruturados Mas se você tiver 16 domain controllers Que geram eventos Você pode sim Monitorar os eventos De todos eles Basta a gente habilitar A auditoria E colocar Para o Adel De trabalhar Muito bom Temos uma outra Aqui do Alan Amaral Para configurar O controlador De domínio É realmente necessário Um administrador De domínio Ou podemos restringir Esse usuário Com apenas As permissões necessárias Ó Falando dos três A deminiver Você vai precisar De um domínio admin Porque ele que vai fazer As ações em background Criar, excluir E alterar A Deaudit Já não é tão obrigatório Se você não quiser Usar um usuário Domínio admin Porque esse usuário Preferencialmente Ele tem que ser Um domínio admin Para criar a GPO Para ele não ter Nenhum bloqueio de acesso Mas sim A gente inclusive Tem um documento Especificando quais As permissões necessárias Ou se necessário Você pode fazer isso Também manualmente No seu Na sua GPO Tá Mas É possível fazer Sem um usuário Que seja Domínio admin E para o AD Manager Também é obrigatório Um domínio admin Porque ele que vai Resetar a senha De outros usuários Ele que vai Desbloquear a conta Trocar a senha E executar outras ações No AD Então também É pedido Um usuário Domínio admin Mas para o AD Audit Como eu falei É mais tranquilo Tá Dá para criar ele Só com as permissões Necessárias Muito bom Vamos ver aqui Mais uma O Alan perguntou O Alan não Aqui está pequenininho O Samuel perguntou Sobre a parte De licenciamento Para os técnicos De Helpdesk A licença entre AD Manager E AD Audit É a mesma Então na verdade A licença do AD Manager É por técnicos E quantidade de domínios Já o AD Audit É só controlador de domínio A licença deles É um pouquinho diferente Tá Mas o AD Audit Ele não te restringe A quantidade de técnicos Então você pode ter Quantos você quiser Só para a parte do AD Manager Que aí você tem que limitar Um pouco a questão Dos técnicos Que você tem Tá Elas são um pouquinho diferentes Tem muita pergunta Tem uma aqui do Pode falar Eu ia falar do Samuel Que ele perguntou O que eu mostrei Se a pessoa tem Mais de dois nomes Se ele consegue Padronizar para ficar Somente a última palavra Do segundo nome Então normalmente o AD Trata isso como First name, initials e last name Então assim Você conseguiria Se fosse Mais delimitado Tá Mas talvez você não consiga Porque Cada um vai ter Um tamanho de sobrenome Diferente Vai ficar um pouco Difícil de delimitar E a nível do AD Ele é categorizado Um pouquinho diferente Então por exemplo Tainan, Vieira, Santos Seria Tainan, initials, V E no Fim Santos Por exemplo Né A nível do AD Falando Como que o AD Normalmente lê essa informação Daria para ele pegar Uma quantidade específica De caráteres ao final Ou caráteres ao começo Mas delimitar Para pegar uma palavra inteira Infelizmente a gente ainda não Tem essa opção Tá bom Deixa eu ver alguns outros Nossa, deixa eu tentar Vou separar aqui mais algumas Pessoal Para o nosso tempo Tem bastante aqui Vocês Assim E claro pessoal Para quem não tem a solução Ou para quem tem a solução Né Pode entrar em contato Eu vou passar um número Do nosso comercial agora Vocês podem entrar em contato Para tirar alguma dúvida Que talvez eu não respondi aqui Tá Isso mesmo E lembrando que Esse onboard Vai ficar gravado Acredito que amanhã Eu já entro em contato Com vocês Para enviar o link Por e-mail Se tiverem alguma dúvida Podem voltar Reassistir E falar com a nossa equipe aqui É O Samuel perguntou Sobre o workflow Né Acredito que seja Sobre a automatização Usuários que não logam Há mais de três meses São desabilitados E movidos Daria para você criar Duas automatizações Uma para a parte De usuário Porque ele automatiza Uma Uma ação Então você pode criar um Para verificar Quem não loga Há mais de três meses E desabilitar E outro Para pegar todos Os desabilitados E mover para uma Determinada O de disabled users Por exemplo Tá Você pode criar esses dois Para tratar Essa necessidade sua Samuel perguntou Da integração com o Office Tá Eu não vou conseguir mostrar Mas eu consigo te explicar A integração Ela precisa de dois passos Um Uma conta que seja Global admin Configurada dentro do meu AD Manager Dois As tools Né Do Do Azure Eu não me lembro o nome Então estava com ele na cabeça Agora acabei me esquecendo Mas o O módulo do PowerShell Para gerenciar Instalado na máquina Do AD Manager Apenas essas duas opções Você já vai conseguir Fazer a tratativa Do Do Office 365 Atribuindo licença Removendo licenças E fazendo algumas outras Ações disponíveis Duas ações Conta global admin E ter instalado O módulo do PowerShell Para gerenciar O Office Bom Bom pessoal Temos muitas perguntas ainda Tá Mas qualquer coisa Vocês podem Como eu falei Vou passar o número aqui Vocês podem entrar em contato Quem não tem a nossa solução Quiser fazer uma POC Ou quem já tem Quiser entrar em contato Com o suporte Para tirar essas dúvidas Fiquem totalmente à vontade Tá bom pessoal A gente está Com muita coisa Falei bastante Toma uma água E Vale lembrar Tá pessoal Caso vocês precisem De suporte Adquirindo a solução Conosco Além do suporte Com a Manage Engine Vocês vão ter o suporte Totalmente em português Através da C-Soft Através de e-mail Telefone Conferência E também temos A nossa comunidade De usuários O Anderson falou Da comunidade Do time Bra A gente tem no LinkedIn E também temos A comunidade Do Pit Stop Da Manage Engine O fórum Que vocês também Podem estar utilizando Tá bom E caso vocês queiram Comprar nossos softwares Ou comprar algum serviço De implantação Treinamento Consultoria Vocês também podem estar Entrando em contato Nesse número aí E a Cris Ou um dos nossos vendedores Vai estar entrando em contato Com vocês aí Para orientar E fazer toda a tratativa comercial É isso aí pessoal Obrigada Tainan Obrigada a todos Que estiveram aqui No nosso onboard Espero que tenha Agregado bastante Para vocês E conte aqui com a gente Tanto da equipe comercial Quanto técnica Estamos à disposição Isso aí pessoal Muitíssimo obrigada Mais uma vez E espero vocês Na próxima semana Tá bom Até mais Muito obrigada E tchau Obrigada Tchau 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 Tchau